Hello, class! Hello, primeiro ano! Hi! Aqui é a teacher Carla Cristina. Hoje nós vamos dar continuidade na atividade do nosso book lá na página 16, 16. Nós iremos finalizar essa Unit 1, ok? Nós vamos ver ainda sobre os feelings, aqueles sentimentos que nós vimos, happy, sad e angry. Nessa primeira questão, onde eu tenho este boy aqui, eu tenho a seguinte perguntinha. How do you feel today? Como você se sente hoje? Are you happy or sad? Você está feliz ou triste? Aí você vai colocar aqui na primeira linha como você está se sentindo, happy ou sad. Depois, and him. E ele? Esse boy, né? Que ele não está com a cara muito agradável. Você vai colocar o que ele está sentindo, se ele está happy, sad ou ugly, tá bom? Bem bonito. Depois, acima desse quadradinho, eu tenho. Are you happy? Draw yourself. Está perguntando se você está feliz. Então, você vai desenhar um rostinho de como você está se sentindo, ok? No number two, está pedindo para responder de acordo também com a carinha do dog, do cachorro e da girl. Aí eu tenho lá. Is the dog happy or ugly? Está perguntando se ele está feliz ou zangado. Aí você vai completar na linha. Depois, is the girl sad or happy? Está perguntando se a girl, ela está triste ou feliz. Você vai escrever de acordo com a carinha dela. E para finalizar no number three, você vai ligar as frases às carinhas. Eu tenho a primeira frase. Anne is sad. Está dizendo que a Anne está triste. Paul is happy. Está dizendo que o Paul está feliz. E o William is angry. Está dizendo que o William está zangado. Então, você vai ligar cada frase à sua imagem, ok? Então, com esta página 16, 16, nós finalizamos a nossa Unit 1, ok? Meus amores, façam com bastante capricho. Kisses. Bye, bye.